O homem da cidade quer fazer como a planta de nós, o povo indígena, matar metade e pegar um filhotinho e botar no geolófico. O que é essa metáfora? Quando o céu iria cair na Terra? Olha! Olha! Fazer uma guerra aqui! O garimpo legal queria matar nós. Acho que são 30 crianças que morreram em um mês. Ainda não, o garimpo legal. Quando um menino não manda sobrar, aí eu vou chorar. Agora eu não vou chorar. O garimpo legal é uma guerra aqui. O garimpo legal é uma guerra aqui. O garimpo legal é um. Ainda não, o garimpo legal é uma guerra aqui. Não é uma guerra aqui. Então, eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. A CIDADE NO BRASIL